É importante que o familiar, ele calcule e tenha consciência das ações que ele faz e que ele entenda que não é, ele para de pensar só no raso, que vá mais para o profundo. Ah, eu vou acordar meu filho para ir para o trabalho, senão ele não vai trabalhar. Poxa, eu acho que talvez essa é uma atribuição que você vai ter que aguentar essa sua ansiedade e ajudar o seu filho a perceber que se ele não acordar para o trabalho, que é uma coisa básica, não é uma coisa básica, que o filho tem que não é capaz de acordar de manhã, mas daí a pessoa vai alimentando, porque nós somos sensíveis às consequências do nosso comportamento. Ele não fazia, não preparava o próprio despertador para acordar para trabalhar, porque ele contava com a mãe, então essa parte dele ficava atrofiada, às custas do cansaço e da frustração da mãe, porque quando a gente tem uma situação desesperada, nós precisamos ter ações estratégicas e não ações desesperadas também. Então, como contribuir para começar a entrar no ciclo da sobriedade? Porque ficar resolvendo tudo é coisa de estar dentro do ciclo do alcoolismo. Agora, você resolver mais coisas que estejam ligadas à sobriedade. Por exemplo, ah, o fulano não tem dinheiro para pagar um tratamento. Ah, eu vou ajudar ele a comprar esse remédio, pagar uma consulta. Aí faz todo sentido, pode ser útil, porque isso está diretamente ligado à sobriedade. Mas daí não dê o dinheiro, pague diretamente ao estabelecimento. Não é por uma questão outra que a gente pode falar em outro momento, mas assim, começar a perceber que nem sempre fazer mais é melhor.